Olá, eu sou Greg Elfenstein, diretor da Comunidade Involvemento no Nokia. O que estamos tentando fazer é permitir que os trabalhadores de campo, organizações como o Ministério da Saúde, ou não-profits, possam coletar data de campo em telefones móveis, em vez de ter que carregar pedras de papel com eles quando eles estão fazendo o seu trabalho. Agora, não é imediatamente evidente por que isso importa, até que você entende como está sendo feito agora e quais são as consequências disso. Antes, era o agente preenchendo aquele formulário, na visita casa a casa. No final da semana, o supervisor diário pega essas informações, esses boletins, leva para o supervisor geral, o supervisor geral corrige, leva para o laboratório, do laboratório é que levava para o digitador e o digitador é que digitava as informações para passar para a coordenação. Hoje não, hoje com esse aparelhinho, com o celular, na hora, na mesma hora, você tem as informações. A gente está no campo trabalhando e ele está fazendo o trabalho e está enviando as informações para a gente lá na coordenação. Antes demorava quanto tempo? E agora? Antes demorava para ter as informações um mês a dois meses para ter as informações da área toda trabalhada. E agora? E agora não, você tem diariamente. Então, se você tem que esperar dois ou três meses antes que você tenha a informação e antes que você possa atrever, e antes de fazer isso em um contexto, isso pode ser a importância de vida e a vida. E isso é por isso que isso é importante. Música 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 Música